Lopoizendo oi e bem-vindos a mais um vídeo de... Super bom, esse aqui é o primeiro vídeo de Skyrim, né? Ah, então tá, é o primeiro vídeo de Skyrim, pronto. Ah, isso resolve. E esse som tá muito alto pra mim, né? Pra vocês não vai estar tanto, eu dou o jeito. Rapidinho, beleza. E, né, eu gosto de jogar esse joguinho de vez em quando. Tá vendo? É, eu gosto sim, legal. Só que eu tô muito pesado aqui, porque... Acabei de matar um dragão, sabe? Ah, bem fácil, tudo é normal. Acabei de matar um dragão aqui. Deixa eu só me esconder, se vocês guardam, que ele sempre me reclama quando eu jogo coisa no chão. Se bem que não é arma, né? Isso aqui vale muito, cara. Só que eu não tenho como guardar comigo. O que que eu quero deixar, vai? Obrigado. Aí, é bem melhor. Beleza, então eu tava indo pra uma missão aqui, nesse coisa, nesse coisa aqui. Pera de falar comigo, vai. E vamos lá, né? Eu não tenho... Coloque a ponte em seu próprio perigo. O caminho é perigoso, mas a porta não vai abrir. Tá bom, eu sei. Então, deixa eu passar, por favor. Por que? Me desculpe. A maioria dos que chegaram aqui, como você disse, porque eles já ouviram do colégio antes. Tá, agora eu posso passar agora. Esse é o Colégio de Winterfell. Beleza, eu posso passar. Tá, e agora eu posso passar. E agora eu posso passar. E agora eu posso passar. Talvez. Mas o que é que você expecte de encontrar você dentro? Eu quero usar o poder de fogo e o fogo para destruir alguém que me opõe. Eu desejo abençoar o poder e o que... Ah, eu não vou falar em inglês aqui, não. Eu quero usar o poder de fogo e o fogo para destruir alguém que me opõe. Não, não. Não, não. Eu quero usar o que você acha. Ah, eu posso entrar agora. O que você pode fazer depois da colégio? Eu posso entrar agora. Apenas qualquer um que está lá dentro. Um pequeno teste. Se você está investido em magia de respiração, encontre as mãos humanas para ser essenciais. Você pode encarar em mim? Isso vai provar a sua escola. Eu vou afundar você. Cast Healing Hands Spells. Qual é o meu favorito? Qual é o favorito mesmo? É alt? Não. Control. Não. Shift. Não. Control. Completou? Mal. Não fiz nada. Completou, obrigado. Não, peraí, peraí, peraí. Eu completei outra missão, não é essa. Deixa eu conferir. Eu estou maluco nesse jogo. Ah, tá. Healing Hands Spells. Mágica... Restauração. E ele... Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Amorca de novo? Obrigado. Obrigado. Eu acho que ela estava machucada e queria ser curada. Bem-vindo. Eu vou ведar você acerto da paredes. Uma vez que você está dentro, você vai poder falar com Muradal Irvine, nosso Master Wizzle. Por favor, segue-me. Sua glória de Deus me leva atrás. Eu tenho que ir atrás. O que você fez? Sério. O que você fez? Me responde. O que ela fez ali? Eu não posso passar ela agora? Aparentemente ela sempre joga um coisinho aqui. Sei lá o que é. Isso aqui é água, é? Certo. Isso é perigoso, eu vou mandar devagar. Não, não vou mandar devagar. Não vou mandar devagar. É um belo colégio. Tipo, não tá. Bem escondido, né? Tipo, na frente de uma cidade. Ah, vai fazer a cidade de novo. O que ela fez? Qual é a utilidade disso? Obrigado. Bem, agora eu tenho que ir lá pra minha missão, tá? Com licença. Eu tinha que visitar isso daqui, eu tenho que ir pra esse lado aqui mesmo, né? Aonde que eu tinha que vir mesmo? Pera aí, não é essa missão que eu tinha que fazer, não? Pelo visto não. Bem, bem, tem uma missão aqui que eu tenho que falar com o cara. Apertei o botão errado, é essa aqui. Acho que é aqui que aperta quests, né? Não sei. Apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Ah, tá. Não tá ativado. Nossa, tem 30 missões aqui ativadas. Beleza. Ah, ali. É, com certeza não vai pra dar uma volta por aqui. Vamos passar pelo meio aqui, né? De boa, pelas árvores. Ali! Ei! Oi, senhora. Bem-vindo ao colégio. Apertei o botão errado. Tá, dá pra entender isso, né? Tá, obrigado. Bem, primeiro você vai encontrar esses. Isso, estou certo. Vamos dar uma volta por aqui, né? Ah, tá? Bom, vamos lá. Sério? Foi tudo isso? Você foi lá só pra me mostrar meu quarto? Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá fazer essa missão, espero que ela seja muito mais interessante que essa Aqui eu tô com um monte de flechas nas quais, acho que eu tenho que ter umas cento e poucas flechas Por aqui? Preciso de chave Uh, não, vamos pra cá Sério que eu preciso desse portão enorme pra entrar aqui? Tá bom, né? Com licença Eu acho que eu preciso dessa roupa Então vamos colocar, né? Mas não vai com o resto, né? Não tem calça não Com medo Bem-vindo, nós vamos começar Por favor, se inscreva no canal Então, como eu estava dizendo O que você tem que entender é que a magia está por sua grande força De onde que aquele cara apareceu? Não, não, não O que é isso que tem aqui? Não, não, é só a sombra Sir, eu acho que todos entendemos isso muito bem Isso aqui é uma sombra? Tem uma pessoa aqui por acaso? Por favor, meu querido Por favor O que é que tá? Ai meu Deus do céu Isso aqui é muito louco Sério, esse jogo aqui é muito louco Oi, oi, é isso Aqui, aqui, ó Tem alguma coisa aqui Ó Aqui, ó É minha sombra? Sério que a minha sombra fica na câmera? É minha sombra Ela fica na câmera É a minha sombra, cara Por que ela tá na câmera? É a minha sombra, cara Por que ela tá na câmera? Isso é exatamente o que eu estou falando A agressão deve ser tão descautada Ou se o desastre é inédito Mas nós apenas chegamos aqui Você não tem ideia de que qualquer um dos nós somos capazes Ah, eu acabei de matar um dragão lá fora E agora, o que você acha que devemos fazer? É isso? É isso? Vê, ele concorda com nós também Por que você não nos oferece algo? Eu prefiro enfrentar o velhinho do que ele enfrentar os três ali Eu acho que o velhinho não é tão forte assim Ou não, né? Mas ela sabe Ele lança uma bola de fogo, mas todo mundo É o nome da segurança Se você começar com as ruas Ruas são os tempos que bloqueam a mágica Eu tenho uma nova ruas Vamos ver se você pode subserir os tempos que bloqueam a mágica Ok? O que é isso? Você gostaria de me ajudar com a demonstração? Não é que não Eu vou te matar aí rapidinho Eu não tenho outra Eu não tenho outra Eu não tenho outra opção Eu não tenho outra opção Agora, se você apenas estivesse lá Eu coloco uma espelha E você o bloqueia com o Senhor Vamos lá O que é isso? O que é isso? É apenas o oposto de mim Eu não quero ninguém mais Não tá, né? Espero que isso seja muito forte Não dá pra todo mundo dar espaço aí, por favor? Você também, Lidia Sai daí Lidia, sai da frente O que é isso? O que é que eu tenho que fazer? O que é que tem mais? O que é? Cruz de destruição Não é que eu tenho isso É isso eu tenho mesmo usando Lesser guard Pedido a peça da licença, por favor? Ai Isso daqui machucou, poxa Ah, eu tenho que ficar aqui Ele vai me lançar uma bomba de fogo Só que a Lidia tá na frente, né? Só o oposto de mim Eu não queria ninguém mais Eu não queria ninguém mais No caminho Tá, é, tá Entendi mesmo O que é que eu tenho que fazer Dá pra você sair da frente? Lidia Ah, ah, interessante É só isso que eu tinha que fazer Eu achei que tinha que correr atrás dele Pode ficar aí, então Interessante, né? Ela tá ali Parada na minha frente Tá bom, você já explicou tudo, velho? Isso daqui gasta muita mágica, sério Tá? Cumprindo as primeiras leis Você se sentou Como você captei meu Eu vou te proteger com minha vida Ah, agora a gente tem que encontrar ele lá fora E aí? Como é que vocês estão? Ouuu O que 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 a mágia do Noah era assim? A mágica não é algo que é meio divertido Sério, essa mágica é muito íntima Tá, ela pode parar a bala de fogo E daí? Eu prefiro levar uma bala de fogo e matar o cara Porque impedir a bola de fogo de não acertar. Ou não, né? Você pode ficar usando a bola de fogo de uma mão e o coiso na outra. Interessante. Eu falei com você? Sério, eu não entendo essas pessoas. Começa a falar do nada, assim. Ah, bem, vem comigo. A gente tem que esperar um pouquinho aqui. Ah, fica aí por enquanto. Eu tenho que me lembrar de onde eu desliguei depois. Como você deseja, meu irmão. Eu não entendo que você ainda tem tanta energia. Você vai ter um velho velho. Né? Sério que se eu parar do seu lado, você vem falar comigo? Meu Deus do céu, esse joguinho é muito. Se eu for parar do seu lado, ele vai falar comigo. Ai, meu Deus do céu. Tá certo, a gente vai ver... Não, não é aqui, não é aqui, não. Você parou no lugar errado, não suspeitei. Eu não vou esperar você chegar lá no lugar, né? Porque tem uma outra missão pra fazer lá pra aquele lado ali. Bem longe. O dragão morto tá ali ainda? Tinha o dragão morto ali pra manter... Sei lá. Vamos embora. Sério, não, não. Eu vou chamar a Lidia ali e já volto. Eu não quero, não. Eu não quero correr o risco de perder. Vai que eu esqueço. Você não perde, né? Mas eu esqueço. Ah, deixa aí. Eu volto aqui em qualquer momento. Posso dar fast travel mesmo, agora que eu não tenho aquelas... Be... É sério, eu devia ter pego as coisas de dragão e voltado pra cá, né? Deu guardando no meu armário. Não, meu amor. É interessante. Isso aqui tá muito pior. Para de parar e fala comigo, poxa! Isso aqui tá destruído. Será que alguém ali embaixo morre? Nem me der. Uuuu! Olha! Sério que ele tentou parar pra falar comigo. Deixa eu ver se minhas coisas estão lá ainda, né? Ali, o dragão tá com essa casa aqui. Não sei porquê. Com licença. Ah, tá tudo aqui ainda. Legal. Eu ainda posso correr com essas daqui. Então, vou pegar essas daqui. Vou lá em cima, deposito e volto pra pegar os outros. Vou pegar essa floor aqui também. Obrigado. Enquanto o cara caminha até... Não, ele não parou pra falar comigo. Que incrível. É, ela parou. Incrível, né? Vou lá e vou guardar no meu armário. É, guardo ninguém em um apartamento. Eu não sei também onde você pode guardar que... Que não vão roubar, né? Que não vai sumir. Na verdade, eu acho que não sobe se você joga no chão, né? Eu acho. Só se você for muito longe, eu creio eu. Eu tava aqui perto, né? Mas não vai pra cá. Tu, 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 tu. Eu não sei como é que eu passo a Lidia. Será que eu tenho como mandar ela ir lá comprar as coisas? Vender as coisas, né? No caso. É interessante. Acho que deve ter sim. Enfim, esse caso aqui é minha e esse armário aqui é meu. Não, 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 não. É o outro que tá vazio que é meu? Não, todos eles tem coisa. Vou pegar o ouro, tá? Vou pegar o ouro e vou deixar com esse de dragão aqui, né? É isso, ó. Pronto. Olha, que bonito. Vou pegar o ouro que tá aqui também, né? Porque esse armário que a moça disse que é meu, é. Vou comer lixando. Vou pegar isso aqui dentro do meu. Deixa eu ver aqui no barril. Maçã. Por que tem maçã no barril? Naquela época você precisava... Barril guardava, ó. Fruta, né? Não sei. Pra mim não faz muito sentido isso. Nossa, mas tem roupa aqui tudo com até canto, hein? Sério. Muita roupa. E ouro também, né? Também vai ficar muito rico. Nord Mill. Procura aqui também um pouquinho de ouro, né? E vamos pegar... É meu? É meu, né? Eu acho. Vamos ver o que tem nos outros. Acho que esse daqui não é meu. E acho que se eu abrir esse daqui... É. Exatamente. Se eu abrir esse daqui eu tô roubando. Não sei se eu abrir o armário, mas... Sei que se eu pegar alguma coisa de cima eu tô roubando. Lá não. Interessantemente. Lá é meu. Eu ganho. Você ganha um monte de coisa só por entrar na coisa. É... Nossa. Me pula bem alto até, né? Vambora. A gente tem ainda que pegar os ossos de dragão ali. Mas eu deixo ali já guardado. Eu acabo ficando sem perder, né? Pior que eu vou vender os ossos de gente depois mesmo. O cara tá muito pobre lá. Fico vendendo coisa pra ele todo dia. Quanto dinheiro eu tenho? Dá pra ver aqui? 3.200. Muito pouco. Tem uma missão que você precisa de 22.000 pessoal pra fazer ela. Com licença pessoal eu vim aqui fazer o... Ah, o cara já tá ali fora. Eu ainda posso correr. Então vou lá fazer a missão com o velhinho. Pera aí. Aquela não é a missão do velho. Cadê o velho? Sério? Cadê ele? Cadê? Mas que... Ah! Lembrei. Onde é o que? Puta. Beleza. Onde que é? É algum lugar aqui perto. Aqui perto. Ah, subindo ali. Beleza. Vocês ainda não chegaram lá em cima cara? Dá tempo de eu voltar e voltar pra cá, né? Dá tempo de eu vir lá em cima e depois voltar pra cá. Tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ainda já passou? Eu acho que eu cheguei no episódio. Bem... É... Eu vou ficar por aqui, viu? Não sei se vou continuar por... Não sei se vou fazer mais vídeos de Skyrim. Da horinha até, né? Enfim, até a próxima